Que não conhece a realidade da PM, o próprio Wagner Moura foi isso. A gente coloca muito PM no filme, no set, para passar orientação, para conversar alguma coisa, tirar alguma dúvida, treinamento de atores. Porra, aí hoje, quando eu pergunto no BOP, os policiais conheceram o Wagner, todo mundo adora o Wagner, o Wagner é um coração gigante. E aí você tem a oportunidade de ouvir uma outra versão, uma outra história. Babu ficou conosco na produção da Intervenção um mês, Wagner ficou conosco 60 dias no Tropa de Elite 1, 60 dias no Tropa de Elite 2. O Wagner fez uma porrada de amigo no BOP. Então eu acho que ele saiu dali com uma imagem que o BOP não é tão malvado assim, os caras ali estão preocupados realmente em salvar vidas humanas. É bom para todo mundo. Você lembra do Millen também do Tropa de Elite 2? No 1 não, Millen Cortais? Lembro, 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 porra, o, o, cada cachorro que lamba sua caceta. Tá de sacanagem, eu lembro de todo mundo, pô. O Millen, o Millen diz para mim que foi, que ele, que ele colocou o personagem. Nós temos uma tradição no BOP muito antiga, do curso de operações especiais, que no curso de operações especiais você come todo dia a mesma comida, que a gente chama de engodo. É uma mistura de arroz, feijão, goiabada, suco de cajou e frango. Tudo na mesma panela, despejado no chão. E a gente colocou isso para o Millen comer, porque os atores tinham que passar por uma ambientação de BOP. Faz parte do treinamento, a técnica é essa mesmo. Tinha lá aquela treinadora de elenco espetacular, que é a Fátima Toledo, que é a mulher mais malvada que você já viu na sua vida. Conhece a Fátima Toledo? Por quê? Meu irmão, ela coloca os atores em cada situação over, sabe? Um ator dá porrada na cara do outro, sabe assim, né? O tempo todo, um dá tapa na cara do outro. Os atores estão sempre na cena. Pilhadão. Muito pilhadão. E aí funciona. A Fátima é foda. E aí a gente despejou a comida, o Millen falou, não vou comer essa merda não. Não vou comer essa merda não. Aí o Paulo Estourani, capitão do BOP, treinava os atores, meu amigo. Vai comer sim. Aí o Millen falou, não vou comer não. E ficou aquela discussão. O Millen levantou a mão e abandonou a produção. Não quero mais participar da produção. Aí o Zé Padilha pediu pra gente, pô, pega leve com o Millen, o cara é bacana e tal. Não, tranquilo, dá uma oportunidade nova pra ele. Ele voltou e a comida tava no chão. Millen, tu vai comer essa porra ou vai sair do filme? O Millen, pô, vou comer essa merda e tal. Do que o Millen comeu, ele vomitou em cima, meu irmão. Aí o Wagner falou, porra, Pimentel, ele tá com nojinho. Tá com nojinho. Aí nós pegamos essa cena que não existia no roteiro. Falamos com o Zé Padilha e colocamos essa cena no filme, né? O Millen, porra, ele ganha essa cena, né, cara? O Millen, o Caio Junqueira, o Ramiro, eles são surpresas. Eu não conhecia nenhum deles, né? O Caio Junqueira eu conhecia da televisão, mas ele tava há 10 anos sem fazer filme. O Caio partiu, né? Bateu de carro, infelizmente, em 2018. O Ramiro nunca tinha feito filme nenhum. Matias, foda. Hoje é um ator muito foda. Ele fazia batalha de rap, cara. Então as batalhas dele batalhando com o Emicida. Sim, 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 sim. E ele trabalhava em cinema. Ele era tipo lanterninha de cinema. O Sandro Rocha, engraçadíssimo o Sandro Rocha. O Sandro Rocha trabalhou comigo no Banco Santander. Quer rir, tem que fazer rir, pô. E o Sandro Rocha, eu conheci, eu trabalhei com ele. Ele era motorista do carro do malote do Banco Santander, né? Caralho. Gente boa, amigo. A gente foi muito amigo. Até a cara de miliciano deu certinho, cara. Meu irmão. E ele era Ronald McDonald, né, meu irmão? Sério? Ele foi um dos Ronald McDonald do Brasil, sabe assim? Caralho. Ele era brother, então, do Vilela. O Vilela era Ronald McDonald também. E eu conto isso quando eu dou palestra, sabe? Eu faço muita palestra pelo Brasil de planejamento motivacional. Eu falo de BOP, falo da dificuldade de fazer o Tropa de Elite, falo da inovação do filme. E eu mostro a foto do Sandro Rocha vestido de Ronald McDonald, né? Aqui, ó. Ele não acreditava naquela porra. Que doideira. E muito ator que nunca tinha feito filme, cara. Porrada de ator que nunca tinha feito filme. Tinha ator foda ali. Muita gente acha que o Wagner Moura já era famosão. Wagner Moura tinha uma boa carreira no cinema brasileiro. Mas a primeira novela do Wagner foi Paraíso Tropical, que foi depois do Tropa de Elite. Então o Wagner faz uma novela foda depois do Tropa de Elite, tá? O Wagner não era um ator tão famoso assim. Para o cinema, ele tinha feito Deus é Brasileiro. Tinha feito mais uns filmes aí com Lázaro Ramos, que eu esqueci o nome aí. Um filme lá na Bahia, Cidade Alta, né? Cidade Alta, acho. Ele fez um também em 2002, chamado O Homem do Ano. Fodão esse filme. Esse filme é muito foda, cara. Muito bom. Eu sou muito fã do Murilo Benício por causa desse filme, cara. Muito bom. E ele tinha feito também o JK na série da Rede Globo, onde ele era o JK novinho. O JK presidente foi o José Wilker, mais velho, e o Wagner fez o JK novinho. Porra, e depois ele botou para foder, né, cara? E teve algum treinamento assim para ele falar igual carioca? Porque ele é baiano, né? Irmão, o Wagner... Porque, caralho, ele fala igual carioca. Ele ficou... A imersão que nós fizemos com... Foi sem igual no Brasil. O Millen falou para mim, Pimentel, eu nunca vi esse carinho até hoje num filme. Nós colocamos o Wagner, o Millen, o Caio Junqueira, o Matias, ao lado de pelo menos 15 policiais do BOP. E ali eles iam adquirindo a forma de falar, a forma de brincar, a forma de andar. As sacanagens, tá? E eu acho que isso foi muito importante para eles. O Top Gun fez isso. Os atores do Top Gun, Maverick, um mês antes foram na Marinha dos Estados Unidos e ficaram lá numa base naval, absorvendo aquelas informações visuais, né? E isso não dá para fazer no cinema brasileiro, porque isso é muito caro. Eu tenho que contratar o ator 30 dias antes, eu tenho que pagar diária para ele. O Zé Padilha conseguiu fazer isso e o resultado ficou na tela, como você viu. O cara vê o Wagner Moura e fala, esse cara é policial de verdade. Não é possível. Bota na conta do papo. Bota na conta do papo. E detalhe, não sei se você percebe ali, hein? Isso é na edição aí comentada do filme. Bota na conta do papo. E o policial, antes de matar o bandido, ele ajoelha para matar o bandido na mesma linha de tiro. Percebeu isso ou não? Cara, não lembro. Eu acho que não. Presta atenção. Pega teu DVD pirata e assiste em casa. Não, eu tenho original, porra. Ele fala, bota na conta do papo. Hoje dá para botar do jeito mais fácil. O policial ajoelha. Deixa eu te explicar por quê. Isso nunca aconteceu comigo, tá? Pelo amor de Deus. Mas se você mata alguém executado de cima, fica o tiro na diagonal. Então se você for executar alguém, nunca aconteceu comigo, pelo amor de Deus. Você ajoelha e atira na mesma direção. E a perícia não aponta como execução. Então ele fala, bota na ponta do papo e aquele policial ajoelha, né? Que é o bambam. E mata o cara ajoelhado. Na mesma linha, né? Caralho. É. E tinha outra também. O lance do saco ali deu mó merda para o Bop na época, não foi? Deu mó merda para o Bop. O lance do saco foi outra coisa interessantíssima. Aquela cena do bandido colocando a esposa do bandido do Baiano no saco. A esposa do Baiano vai para o saco, né? Esqueci o nome da atriz. Uma atriz foda pra cacete. O Zé Padilha estava dirigindo a cena, o Wagner Moura estava assim, né? O Wagner Moura fica assistindo, né? Aí um policial que estava assistindo a cena falou, opa, está tudo errado, está tudo errado, está tudo errado. Bota uma almofada no chão. Porque o joelho dela vai ficar marcado. E lá na hora que ela chegar na frente do delegado, ela vai ter... Quando o policial falou isso, o Wagner ficou olhando para o policial assim, né? Dava a impressão que o policial já tinha feito isso mil vezes, né? Mas não tinha feito não, viu? O policial observou isso na hora mesmo e deu-se consertado. Mas, cara, você vai esconder isso? Quando eu terminei o Tropa de Elite, os caras falavam assim, filha da puta, você... Os caras não ficaram putos contigo, né? Ficaram, meu irmão. Uma geração inteira do BOP ficou puta pra cacete comigo. Mas hoje em dia não. Hoje em dia os caras sabem como o filme foi importante pra unidade. O filme foi muito importante pra unidade. A unidade ganhou muito mais investimento, muito mais relevância. Atraiu muito mais candidatos. Antigamente você tinha no curso do BOP 50 candidatos. Hoje você tem 400, 500 candidatos, né? A autoestima do policial ficou lá em cima. Então, hoje, eu converso com os colegas que estão lá. Todo mundo gosta do filme. Muita gente foi pro BOP em função do filme. Pô, eu assisti o filme e decidi ser policial. Aliás, não só pro BOP. Pra Polícia Civil, pra Polícia Federal e pras polícias militares de todo o Brasil. O cara assistiu o Tropa de Elite. Tropa de Elite 1 foi em 2007, né? Tem aí 15 anos isso. E o cara decidiu ser policial depois do filme. Isso é legal, cara. Isso me dá orgulho, cara. Sabe?